Música Velho, posso falar? Manda Fiquei assustado Por que, velho? Eu achei que o Elvis tinha morrido Tinha aquela lenda lá Ah, o Elvis morreu, o Elvis não morreu e tal Velho Velho, a gente vai ter a honra e o prazer de entrevistar a banda Malasca Os caras rumbam, eu falei com o Rafa, o meu alvo, o menino de Santos Ele falou, velho, vamos fazer isso daí Então vamos nessa, vamos fazer a entrevista aqui agora Galera, conta pra gente Bom, o nome da banda a gente já sabe, Malasca De onde vocês são, eu sei que o Rafa é de Santos Mas parece que tem um pessoal de São Paulo Tem uma paulistada A paulistada, ela misturada A banda foi formada há três anos Com uma outra formação Apesar de muitos feitos que a Malasca teve ao longo desses três anos A banda do Danciário porque estamos reformulando a banda Essa é a nova formação O Elvis aqui presente Meu nome é Rafael, eu sou Rafa Fontaine, eu sou baterista da banda E beck em voo Guilherme Santiago, mas não sou a dupla sertaneja Toco guitarra, sou de São Mateus, zona leste de São Paulo Ah é, eu sou de Santos, eu esqueci de falar Meu nome é John, irmão, baixista da banda e sou de São Paulo mesmo Meu nome é Elvis Wadley, eu sou cantor da banda E é um prazer estar sentado aqui com esses caras Boa, boa Boa, boa Quando a gente fala que nós somos o Forrest Gump do Instagram Elvis não morreu Ele tá até com montagem, com montagem de câmera Eu falei que você se impressionou, o Elvis tá ali Puta merda, velho Eu falei inglês Falou, velho Inglês Entendeu? Bom, é o seguinte, velho É... Influência, né? Porra Falando de Santos, o pessoal acha que o Gabriel Medina é uma pica do surf Porque vocês, criaturas do pântano, não conheceram Picuruta Salazar O Rafa sabe o que eu tô falando Sabe? Sabe Porque o Picuruta tem mais título que o Gabriel Medina e Edson Sua Falando em influência, qual é a influência da banda de vocês aí? Bom, a cada um tem um estilo próprio, né? Eu acho que eu, por exemplo, sou mais voltado a hard rock Desde a época de James Wayne, que eu amo pra caralho Inclusive é uma das minhas referências, é o Jim Fuchs E Guns, Led, enfim Bem, é que cada época, cada hora a gente tá assim Inspirando em um guitarrista diferente, né? Tipo, hoje em dia, eu não me inspiro mais assim em um guitarrista específico Uma coisa que eu tô ouvindo bastante é trilha sonora de filmes, de games, que eu gosto pra caramba Ficial! Essas músicas bem trabalhadas assim... Não sei, mano, eu ultimamente tô ouvindo muito isso, trilha sonora Mas eu já me inspirei em guitarrista como slashing, malmestinho, coloreiro E o estilo que eu venho curtindo bastante também é o de gente É um estilo novo aí do metal E é isso aí, Lu É, eu já sou mais puxado com jazz, já com pastores Também puxando pro rock, Gigi Lee, Gigi Butler do Saba E em geral, assim, dos anos 70, puxando pro jazz também Bom, eu sempre ouvi muito calcinha preta, né? Mas eu sempre fui... Ah, eu sempre fui... Isso foi uma inspiração, né? Principalmente o nosso cabelo, né? Eles parecem ter um estilo conviresco, né? Isso que me atrai É uma brincadeira, eu sempre fui do Hard Rock também Fiz por muito tempo cover de Miles Kennedy E cantei muito, muito Gans E Gans, Aerosmith e todas essas bandas São as que eu mais tenho uma paixão Que mais me inspiram no meu local Pô, sensacional, né? Leve O cara tem trilha sonora, ele vai Trilhas de filmes e tal Uma porra de trilha de jogos Daqui a pouco os caras lançam uma música assim O cara tá jogando o Pac-Man, tá... Sei lá, inspirando em fazer... Daqui a pouco o Balasca vai lançar uma música assim ... Boa... Boa... Boa, mas tem um... Caraca, o total Caraca Calcinha preta E eu vou falar O André é embaixador do Belém Sim Metal Reunion É isso E vai aparecer aqui Vcs não acreditam mais aqui é Show de bola, velho Que resposta maravilhosa Sensacional Fé, eu sou meio assim pra falar, porque minha família é de lá, velho, minha família é de Santos, então meu coração tá lá. Só que, velho, deixa eu te falar um negócio, eu ia lá pra Natal, Ano Novo, Carnaval, é todo Ano e Carnaval legal. Mas, velho, tinha umas decorações de Natal, velho, que só Santos tem umas decorações de Natal. Puta, velho. Tipo Gramado. Ai, gente. Tipo Gramado. Vé, conta uma coisa pra gente. Só quem sabe o que é a decoração. Só quem foi no shopping praia rara ali que veja. Vé, conta pra gente, a composição de vocês, o jeito de fazer música é igual a decoração de Santos, diferentona. Uma rena com uma lâmpada no rabo. Como é que é o processo de composição de vocês? É diferentão que nem as duasinhas ou é mais normal? Não é normal como gravar. É. Então. Nós estamos aí com alguns projetos em mente, diferentemente autorais. E como cada um, eu sou de Santos, o pessoal é de São Paulo, aqui mesmo e tal. Nós mandamos no WhatsApp mesmo, um riff, uma coisa assim que, porra, legal, é uma música. E começamos a trabalhar nela. Esse ano ainda, se Deus quiser, vai sair uma nova nossa, com uma produção, inclusive, bem foda. Estamos aí, tá no plano diretor aí. E é isso. Vé, a molecada é isso, velho. Eu falo molecada porque eu já me sinto velho. Um anda no WhatsApp aqui, o outro pega lá, faz o riff, o outro pega e faz a linha de baixo. É isso, velho. E na pandemia ainda, que o pessoal não pode se reunir, um vai passando a ideia pro outro, legal. É isso aí, é distanciamento, velho. É, tem que se virar, né, velho? É isso, velho. Não tem jeito. É isso. Não tem jeito, tem que morrer. É isso. Faz no WhatsApp, né? Faz no WhatsApp. Mas, falando de Santos, agora eu fiquei com o Santos na cabeça. Puta, eu adorava a Praia Martinha, o Big ali, que virou Carrefour agora. Por favor, vamos pagar o canal. Big Carrefour. Antuações. Velho, o Santos é muito bom, né, velho? Santos, eu não caí, eu passei muitas das minhas férias aqui em São Paulo e no Guarujá. É, de Bahia. É, muito parecida, né, cara? Muito bom. E... Cara, falando em Big, supermercado, você já fez supermercado nas férias? Você veio fazer de madrugada aquela festa. É, é, é. Eu tenho um camarada meu, velho. Não, e o pior, o shopping praia Marta, é lá a entrada. A gente entra aqui pra pegar o ar-condicionado do mercado, entende? A gente vai andando pelo Big, no Carrefour ali, pra pegar o ar-condicionado, velho. É, 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 é lotado. Fora do ar-condicionado, pra vocês terem uma ideia, parece que a gente tá dentro do cu de um mendigo. É essa a sensação, entendeu? É, é, é. É, eu tenho um camarada meu, velho, que ele faz o supermercado de madrugada, ele compra, eu não sei lá, os pães pulmão e congela, velho. É, pode ver, velho. Supermercado e padaria. Cheio, cheio. É, infernal. Cara, o que que é mais difícil, divulgar o som ou fazer essa porra desse supermercado, que lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de rancho? Porra. Rapaz, olha, fazer supermercado no centro do Verão é embaçado. Mas acho que ainda mais do cenário que nós vivemos, a divulgação é uma coisa totalmente importante, a qual não podemos, é, descartá-la e nem, é, fazê-la de contundinho. Então, a divulgação é uma coisa importantíssima, tanto em grupos de WhatsApp, enfim, as plataformas digitais, né? no centro hoje é tudo digital, divulgação é importante, é mais importante, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. E velho, a gente sempre pergunta para as bandas, qual que é a importância do rock para vocês, velho? Mas não. Uma bosta, eu acho que todo mundo é lixo, eu quero que todo mundo se foda. Como dizia aquela música, não deixe o rock morrer. De ouro preto vai tomar no cu, o resto é tudo merda, tem algumas bandas do underground que é legal, eu posso citar algumas se vocês quiserem, o Revlon, que é uma banda de um professor que rola de baixo para mim, que é do rock nacional, inclusive tem uma gravadura que é melhor fazer uma outra resposta e se você não sabe, vai parar não. É, foda-se, vai tuar essa porra aí também. Fala, é melhor você, rapa. Ah, é assim, eu por exemplo gosto pra caralho de Barão Vermelho. Barão Vermelho para mim é fundido, melhor assim, e com Frejah ou com Cazuza, então eu acho uma bosta. E falar nisso, tem umas bandas novas, tipo, que eu curto pra caralho aqui, todo mundo aí, não todo mundo, mas algumas pessoas dizem que o rock tá morrendo, mas tem muita banda boa hoje em dia, por exemplo. Do underground. É, tem aquela banda, é, Pense, eu acho muito louca, Aurora Runeless e Project 46, meu Deus, não sei. Os caras tem uma qualidade do caramba, internacional, então não dá pra falar que, tipo, não tem bandas boas hoje em dia. É só saber procurar. O que tem? A gente? Eu tenho duas bandas. Siga aí no insta, insta. Oficial, eu acho. Eu tenho duas bandas referências pra mim, brasileiras, que eu acho, são muito top. Tanto a Oficina G3, quanto a banda Iavec, infelizmente acabou com o André Leite, mas eu sou fã dos outros projetos do André também. Por serem um abraço, André. Estar a aula. Tenta pra caralho. Essas são as minhas principais inspirações do rock nacional. Vé, aquela velha história que a gente sempre fala, tem banda boa, tem banda boa e o cara falou, é isso mesmo. É isso aí, é só saber procurar. É só saber procurar. Tem muita coisa boa. É legal isso que eles falaram. Até pra gente fazendo esse canal, a gente tá entrando em contato com muita banda legal também, entendeu? A gente também é um meio da gente abrir o espaço, a gente conhecer o trabalho, a gente ser também conhecido, porque eu sempre falo pra todo mundo do Instagram que a gente encontra, é reciprocidade. Claro. A mão que vai, a mão que vende. Lógico. Entendeu? A banca cobra, a banca para. A gente funciona desse jeito. Sim. Entendeu? Então é legal saber que primeiro eles estão dando essa dica de que o rock efetivamente não morreu. Sim. E que precisa procurar. Porque a gente fica esperando a mídia. Fudeu. Não existe mais isso. A gente é mídia. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Mas legal é saber que eles também têm, eles conseguiram passar também. Total. E tem influências de... O som de... É. G3. Umas bandas muito legais que já são consolidadas. Mas eles serem influenciados por isso não só pelo som de fora também é legal pro cara. Entendeu? velho deixa eu perguntar já se eles estão inscritos no nosso canal aqui no Cositório do Rock. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Nós somos melhores que o bolinho de bacalhau do bar do Toninho. Mas eu sei que o canal é bom. O canal é muito bom. O canal é muito bom. O canal é da hora. Inclusive quem ainda não segue, pô, siga lá. Assim que eu chegar em casa eu vou seguir. Oi, Gui. Fala um segundo. Todo mundo já seguiu. Todo mundo já seguiu. Todo mundo já seguiu. Muito bom. Muito bom. E qual que é o sonho de vocês galera? Os objetivos. Os objetivos. As realizações que vocês querem chegar. Os que vocês estão esperando aí para o futuro. Vira mendigo. Nosso objetivo é... Virar hippie. No meio de música ele é na nossa nave. Responde aí essa. É isso aí. Nosso objetivo... É basicamente fazer um som que agrade. É um público bem seletivo. De pessoas que se identifiquem conosco. De pessoas que frequentam os nossos shows. Que vão e cantem as nossas músicas. Que interajam conosco. O nosso principal objetivo é esse. É ter uma gama. E poder demonstrar aquilo que a gente sente. É gostar do nosso som. Gostar do nosso som. Para quem quiser escutar. Para quem gostar. Inclusive o meu friend. Para os excluídos. E... É isso. Bom é isso galera. Obrigado por todo mundo estar inscrito. Eu sei que vocês foram forçados a isso. Foi... Vocês... A gente faz... Vocês tem que se inscrever nessa bolsa. É mentira. Eu sou de coração. Eu sei. Valeu. Obrigado pelo apoio. Desejamos sorte a todas as fãs que a gente entrevista. Agradecer aqui pela entrevista. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Fala aí Gui. Vamos me apesar. Fala. 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 Sejam umas lanchas. As notas são como Jets Kids. Assim como eu tenho. É isso. Vamos lá. Acho que nós somos a Malasca. Para quem não conhece o nosso trabalho. Pesquise lá. Malasca.oficial. Está no YouTube. Ass... Facebook também. Em breve. Spotify. Deezer e todas as plataformas. É. Quem curte o Hard Rock Foda. É... Vai com certeza gostar da gente. Principalmente quando vier as autorais. Nossos shows aí já lançamos o calendário Já vamos lançar aí No máximo mês que vem já estamos na lição Acompanhe Compareço E é nóis Viva o consultório do Rock Rock Viva o consultório do Rock O consultório do Rock e o Rock Estamos aqui por e pelo Rock É isso aí, tamo junto galera Valeu, valeu, tchau